Nosso romance é um sucesso Nas passarelas do amor Amor não menos eterno Que um asteroide neon Ilusão, mundo de sonho e prazer Vindo doce mistério da vida Que a gente acredita saber de cor Pensei num verso concreto Um pouco menos Drummond Expressionismo moderno Vermelho do seu batom Você e eu no salão a rodar Quanto mais belo mais o amor Fica com gosto de ser-se bom Vamos nós Como dois mascarados ao léu Descobrir Que o limite é mais do que o céu Na certeza do acaso juntar Dois amantes felizes E vamos então Brindando champanhe De Nova York a Paris Nosso romance é um sucesso Nas passarelas do amor Amor não menos eterno Que um asteroide neon Ilusão, mundo de sonho e prazer Vindo doce mistério da vida Que a gente acredita saber de cor Pensei num verso concreto Um pouco menos Drummond Expressionismo moderno Expressionismo moderno Vermelho do meu batom Você e eu no salão a rodar Quanto mais belo mais o amor Fica com gosto de ser-se bom Vamos nós Como dois mascarados ao léu Descobrir Que o limite é mais do que o céu Na certeza do acaso juntar Dois amantes felizes E vamos então Brindando champanhe E vamos então Brindando champanhe De Nova York a Paris Paris E vamos então Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto